Salve! 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 Saudações tricolores galera, nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu, novamente falando daqui do centro de treinamento do Fluminense, aonde na manhã desta quinta-feira o técnico Fernando Diniz já comandou uma atividade aí visando evidentemente o reinício da temporada para o tricolor, segunda-feira às 20h tem Fluminense e Ceará no Maracanã. Nesse treino de hoje o Diniz já começa a montar o seu time sem contar com o Luciano, o atacante que tem seu futuro indefinido, ainda não sabe se continua ou não aqui no Fluminense, não treinou entre os titulares, o Diniz está testando uma formação sem ele, com a chegada de Marcos Paulo no lugar de Luciano, fazendo às vezes ali do Luciano e com Guilherme também, que assumiria teoricamente a vaga de Johnny Gonzalez, que ainda vem se recuperando fisicamente, mas aumentam a cada dia as chances do colombiano começar jogando na segunda-feira. Diniz tem mais um treino programado para essa sexta e sábado aqui no CT e domingo vai ter a novidade, a gente trouxe também com uma exclusividade da Rádio Melão, treino aberto nas Laranjeiras para os sócios e não sócios, serão 500 vagas para os sócios de todos os programas de sócio ou torcedor e 300 vagas para não sócio, 300 lugares para não sócio, portanto o treino começa às 10h, se você tiver afim de prestigiar o treino do Fluminense nesse primeiro treino aberto lá nas Laranjeiras, chegue cedo para garantir o seu lugar. Bom, falando um pouquinho aqui sobre as notícias do CT, o meio atacante Nenê ainda está resolvendo a sua saída do São Paulo, outra informação que a Rádio Melão trouxe com exclusividade, o Fluminense espera anunciar o meio atacante, mas ele precisa resolver a sua saída do São Paulo para depois acertar suas bases aqui no Fluminense. Mas esse anúncio do Fluminense deve acontecer somente após o pagamento de mais uma parcela da dívida que o clube tem com o elenco, o que deve acontecer ainda nessa semana pelo menos é uma expectativa que todos têm aqui, não há uma previsão e sim uma expectativa, mas o meio Nenê é sim aguardado aqui, o desfecho dele com o Fluminense já parece ter sido acertado, todos os acordos, enfim, as questões salariais, as questões de como seria feito o contrato do Meia já está resolvido com o Fluminense, agora ele precisa resolver a sua saída do São Paulo, que promete não dificultar a saída do Nenê por questões da economia que o clube paulista iria fazer em relação aos seus salários. Quem falou com a imprensa hoje foi o volante Caio Henrique, ele falou inclusive da possível chegada do Nenê, falou que um grande jogador sempre agrega aqui para o elenco, a temporada é muito longa, é muito desgastante, é claro que você vai acompanhar todas as respostas do volante, volante lateral, enfim, aqui no nosso canal. Falar um pouquinho também sobre o Wellington Nenê, outra notícia exclusiva da nossa queridíssima Rádio Melão, realmente há um interesse, há uma conversa, mas como o Caio Blois, também jornalista do Extra e do Globo, noticiou, o Shakhtar promete fazer um jogo um pouco mais difícil para a liberação do Wellington Nenê, e a gente vai acompanhar evidentemente as cenas dos próximos capítulos para trazer todas as informações para vocês. Outra informação também, muita gente perguntou para nós nas redes sociais, através dos nossos contatos, sobre a possível chegada de Mariano e também de mais um goleiro. Mariano e esse outro goleiro, que seria um goleiro do São Paulo, não fazem parte dos planos da diretoria, pelo menos o que a gente conseguiu apurar, é que nem Mariano, nem outro goleiro fazem parte da diretoria, a diretoria entende que com a chegada de Muriel já está, o elenco está fechado para essa posição. Claro que pode pintar alguma novidade, a gente sabendo, evidentemente vamos trazer para vocês. O que a gente sabe é que o Fluminense também estaria atrás de um outro zagueiro para a composição do elenco, assim que nós tivermos as informações, a gente vai trazendo para vocês no nosso site, ou aqui no nosso querido Fluente em Flu. Pois é, galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse Fluente em Flu. Espero que todos tenham gostado, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, o nosso Twitter chegou a agradecer também aos nossos seguidores do Twitter, e chegamos a 3 mil seguidores no Twitter, um número extremamente expressivo para nós que estamos começando esse trabalho agora, e começamos na rede social há pouco tempo. Obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho e pela confiança de sempre. Bom, vamos terminando, mas não sem antes mandar o nosso tradicionalíssimo salve. E agora mandaram por WhatsApp de novo, o estagiário mandou por WhatsApp para não ter problema com a letra. Vamos lá. Cleiton Aguiar de Dianópolis Tocantins e Renato Benevides de Paraíso das Águas de Mato Grosso do Sul. Você quer ganhar o seu salve? Deixe aqui nos comentários que a gente traz com todo carinho no nosso próximo vídeo. Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente vem sempre buscar. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL